Como faz esse negócio de se amar, né? Como alcançar o amor próprio? Parece clichê, mas eu recebo esse tipo de mensagem todos os dias E já tinha um tempo que eu queria conversar com vocês sobre isso E eu achei que esse finaliza e fala, a gente vai fazer bater um papo enquanto eu finalizo meu cabelo É a melhor forma de conversar sobre amor próprio e autocuidado E algumas dicas de como você alcançar o amor próprio de uma forma bem fácil no seu dia a dia E aqui bem sentadinha no sofá, bem vibes miga mesmo Então já pega uma pipoca, pega um chazinho, vamos bater um papo Pega uma máscara, já vai fazer no meu rosto, enfim, esse vídeo é pra gente bater papo Bom, eu tenho 25 anos e eu passei a minha adolescência inteira tentando me encaixar em grupos Tentando me moldar a grupos, tentando fazer parte de um grupo E quando você tenta fazer parte de um grupo que não é o seu por natureza Você tenta se cortar pra se moldar a esse grupo, pra entrar num padrão E aconteceu que eu não sabia quem eu era, não tinha personalidade A minha personalidade era baseada nesse grupo Então se eles usavam tal coisa, eu também usava Se eles faziam tal coisa, eu também fazia Então eu não tinha personalidade E o pior, a cada grupo que eu tentava me encaixar, eu mudava de novo Isso sem respeitar a minha natureza E aí ontem eu comprei um cacto E aí os cactos normalmente que eu via nas blogueiras eram retos assim, né E eram tipo super verdinhos, brilhosos e lindos E o cacto que eu comprei, ele era mais pro lado assim Eu vou botar uma imagem pra vocês verem E aí ontem eu tava gravando, eu senti que ele tava meio marrom assim, uma carinha meio estranha Diferente do que eu via das blogueiras, né E aí eu pensei, ah esse cacto tá diferente Não era assim que eu tinha que ter comprado não, eu comprei errado Ah, vou cortar essa parte dele aqui do lado Porque aí ele vai ficar igual o que eu vejo nos outros vídeos E aí nessa hora eu lembrei Tipo, fez uma associação automática Quantas vezes a gente se cortou A gente se moldou pra tentar alcançar um padrão de uma outra pessoa De um outro grupo, de um cara que você gosta e ele gosta de tal jeito Você se molda a esse tipo de coisa Eu era assim E aí a natureza desse cacto é crescer pros lados E não adianta eu cortar ele porque ele vai continuar crescendo pros lados E se eu cortar ele eu vou tá modificando a natureza dele pra se encaixar no meu padrão No que eu acho bonito Mas na verdade os cactos que eu via das blogueiras usando eram falsos Então por isso que eles sempre verdinhos e bem bonitinhos, sabe? E na hora desse estalo Como que a gente tá tentando alcançar um padrão que não existe? Como que a gente fica tentando se moldar? Gente, cortei o vídeo aqui rapidinho porque minha sogra tá limpando lá embaixo E tava interferindo no áudio Então se eu ouvir barulho de vassoura e se corra varrendo É porque o lá embaixo tá sendo limpado Mas esse episódio de ontem Me ligou esse start que eu precisava gravar esse vídeo hoje Pra começar o mês de setembro já nessa vibe de como se amar Como alcançar o seu amor próprio com dicas práticas que realmente funcionam E eu vou compartilhar elas com vocês agora Nem me apresentei, né? Eu sou a Jéssica, seja bem-vinda a Fala Dantas E aqui nesse mês de setembro teremos vídeos três vezes por semana E eu quero trazer toda semana um bate-papo desses assim bem de migas com vocês E a primeira coisa que mudou minha relação comigo mesma É procurar o autoconhecimento Quem é você? O que é que você realmente gosta? Porque até os nossos gostos eles são manipulados A gente foi ensinado a gostar de muita coisa Porque nossos pais colocaram isso na nossa rotina, nossos amigos Mas o que é que você verdadeiramente gosta? Quando você entende quem você é Você não se deixa modificar por outras pessoas Você não se deixa ser manipulado As outras pessoas não interferem na sua essência Porque você já sabe quem você é E isso é imutável Se alguém te mandou esse vídeo É porque você precisa saber como se amar Porque alguém que te ama muito Quer que você aprenda a se encontrar E saber quem você realmente é E encontrar a sua autoestima Então quando você encontra você mesma Você sabe quem você é Você não se deixa modificar Você não se permite se machucar Se mutilar Pra poder agradar uma outra pessoa Então quem você é hoje? E quem você quer ser daqui a cinco anos? Parece clichê Mas a autoestima ela é muito relacionada à comparação A gente passa a vida inteira se comparando com o irmão mais velho Com a filha da vizinha Com o namorado que a pessoa tem Mas, cara Sempre que a gente se compara A gente se coloca pra baixo Porque no momento que a gente começa a fazer a comparação Nunca é pra tipo Ah, eu sou melhor do que tal pessoa Porque ninguém é melhor do que ninguém No fim da verdade Mas normalmente quando você começa a se comparar Poxa, eu queria ter aquele emprego Poxa, eu queria ter a força de vontade que aquela pessoa tem Poxa, eu queria chegar onde ela chegou Mas você procura saber o caminho que essa pessoa fez Você procura saber o que ela teve que abrir mão Pra poder chegar naquele lugar Você sabe se ela realmente é feliz Porque na internet é muito assim, né? A gente compara muito nossa vida com as blogueiras Com as gringas Aquelas viagens Os feeds perfeitos O corpo perfeito Mas você sabe o quanto que ela sofre pra ter aquele corpo? Quantas festas de amigos ela deixou de ir Pra poder manter aquela barriga zero calorias Negativa Às vezes todo bônus tem um ônus Então quando você se compara Você sempre se coloca pra baixo Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há muito tempo atrás Que era Eu venci o desânimo E na época eu me comparava muito com a blogueira Que a gente tinha uma realidade muito parecida Naquela vida favela Ela cresceu e tudo mais Só que quando eu me dei conta Que a realidade dela é outra Que a vida dela é outra Porque ela teve outras oportunidades Porque ela teve outras escolhas Não dá pra se comparar E quando você se compara Você se coloca pra baixo E aí nada do que você tem Presta Mas é só porque você tá comparando Então não faça esse pecado com você mesma Parece cruel Parece egoísmo Mas se afaste de pessoas Que não te colocam pra cima Eu não tô falando aqui De você só se cercar De pessoas que passam a mão pela sua cabeça E te chamam de lindo o tempo inteiro Eu tô falando de pessoas Que te colocam pra cima Que te ajudam a ser uma pessoa melhor Dizem que você é a média Das cinco pessoas que você tem à sua volta Com quem você mais convive Para pra pensar aí Quais são as cinco pessoas que você mais convive Você é a média delas Você tá satisfeita com isso? Você gosta dessa pessoa que você é? Muitas vezes a gente mantém pessoas tóxicas Nas nossas vidas Por comodismo Por medo de se afastar Por medo de magoar outra pessoa Por medo de ser colocada como egoísta Como que só pensa em você Mas que mundo doido é esse da gente Que a gente pensar na gente Em primeiro lugar é egoísmo Não é egoísmo É amor próprio Porque quando você se machuca Para agradar uma outra pessoa Você tá se machucando Eu falei isso no Instagram esses dias Por que a gente aceita Guardar as coisas pra gente Sofrer calada Para não magoar uma outra pessoa Mas quando a gente faz isso A gente tá se magoando Por que a gente aceita se magoar Mas não aceita magoar uma outra pessoa Porque vão dizer que você é egoísta Porque vão dizer que você abriu mão de uma amizade Mas se aquela amizade te fazia mal Por que não? Por que manter? Hoje em dia Nos meus 25 anos Eu aprendi que Sucesso não é você ser rodeado de amigos E ter várias pessoas Para fazer várias fotos E tipo dizer Ah eu tenho muitos amigos Fazer uma festa com muitos amigos Sucesso É na hora que você Tá passando por uma necessidade Tá passando por um perrengue Olha os passarinhos Você lembrar Poxa posso contar com aquela pessoa Aquela pessoa não vai me julgar Aquela pessoa não é interesseira Aquela pessoa não tem inveja Dos meus e das minhas conquistas Aquela pessoa não passa a mão pela minha cabeça Isso é ter amigo de verdade Então não adianta você querer Buscar uma amizade perfeita Porque nem amizade é perfeita E até nossos pais podem ser abusivos Existem relações com os pais Que são abusivas Que são tóxicas Às vezes nem por querer Às vezes porque eles depositam As frustrações deles Os anseios deles Os sonhos deles em cima da gente E às vezes não é o mesmo sonho E a gente acaba se martirizando A gente acaba se machucando Porque a gente quer agradar nossos pais Que são pessoas que importam pra gente Mas a gente abre mão dos nossos sonhos Dos nossos desejos Para evitar o conflito Com quem a gente mais ama E nesse momento que a gente faz isso A gente está fazendo conflito interno Com a gente mesmo E se magoando muito E eu posso lhe garantir Que é uma mágoa Que não vai sair agora Então se você está passando por isso Cara, eu sei o que você está sentindo É difícil você falar não Para as pessoas que você ama Mas quando você fala não Para a pessoa que você ama Porque você quer dizer um sim Para você Para aquilo que você sonha Isso é amor próprio Isso é se colocar em primeiro lugar E isso não é egoísmo Porque você tem que ser a pessoa que mais importa na sua vida Para no espelho Para no espelho E se olha Mas se olha com um olhar de amiga Você não chega pra sua amiga e fala assim Nossa, que nariz horroroso, hein? Meu Deus do céu Que barriga enorme Como você está gorda, amiga? Nossa, tião Mas você está muito gorda Você não fala isso pra uma amiga Por que você pensa isso de você? Cara, nosso padrão de beleza é muito doentio Tem crianças, adolescentes Me mandando mensagens Falando que estão sofrendo Porque não conseguem na praia Porque tem uma barriguinha E está com vergonha Cara, uma barriguinha? É sério isso? Não pode ser Eu fico assustada com a geração Que a gente está vivendo Bitolada em vida perfeita Em pele perfeita Em cabelo perfeito Cara, perfeita é o que você tem É o que você consegue ter É a sua melhor versão Porque é quem você é Eu já tentei tanto me mudar Tanto me modificar Pra poder agradar as pessoas Pra poder entrar no padrão Pra poder conquistar um crush E o que eu ganhei Foram só marcas em mim mesma Tipo, perder a minha personalidade Me perder no meio de tantas mudanças Não saber quem eu sou O que eu gosto Então, se olha no espelho, cara Mas se olha com um olhar de amor De carinho, de amizade, sabe? Como você olharia pra uma pessoa Que você ama Autoestima não é você se amar por completo Tipo, ah, eu amo tudo em mim Amo sempre Não, cara Eu tenho rugas aqui na testa Que eu não gosto Eu não amo Eu tenho estrias que eu não amo Eu tenho celulite que eu não amo Eu tenho flacidez que eu não amo Eu tenho peito pequeno que eu não amo Mas amor próprio e autoaceitação É justamente você saber identificar As coisas que você não gosta em você Entender o porquê que você não gosta disso Porque muitas das coisas Foram colocadas na nossa cabeça Que a gente não pode gostar disso E conviver com isso Porque quando você se relaciona Com uma outra pessoa Você sabe que a outra pessoa Também tem defeitos Mas o seu amor por ela É maior do que os defeitos dela Se esses defeitos não te machucarem Claro Então porquê que você consegue Ser tolerante com uma outra pessoa Mas não é tolerante com você mesma Sabe assim? Porquê que a gente não trabalha O ame ao próximo Como a ti mesmo De uma forma real Porquê que a gente não se ama Como a gente ama outras pessoas Porquê que a gente se machuca tanto Porquê que a gente se mutila tanto Porquê que a gente se compara tanto E uma outra coisa Que mudou muito a minha perspectiva É arriscar mais A gente cresce com crenças Tidas como verdades absolutas Não existe certo e errado Em alguns aspectos Minha terapeuta fala muito isso Que eu tenho muito essa questão De ah, isso é certo Então eu tenho que ir por esse caminho Mas quem disse que tal coisa é certa? Quem disse que só tem um jeito de viver? Quem disse que magra não pode usar isso? Que gorda não pode usar aquilo? Que sabe quem disse? E aí em 2017 Que foi o ano que vocês mais perceberam A minha mudança Foi o ano que eu pensei Não, esse ano Eu vou experimentar tudo Todas as cores de roupas Estampas Modelagens Maquiagens Tudo que eu sempre disse Que não combinava comigo Que eu não sabia usar E a partir daí Eu vou escolher Se eu quero continuar usando Ou não Eu vou escolher Se combina comigo Ou não Eu vou escolher Se eu arrisco usar Ou não E aí a partir do momento Que eu comecei a fazer isso Eu comecei a me descobrir Em outras formas Eu nunca usei amarelo e vermelho Porque eu achava Que não combinava comigo E hoje eu amo vestir amarelo Porque eu fico linda de amarelo E tudo bem você se achar linda Você tem que ir As pessoas Às vezes julgam muito Quem se acha Tipo, ah, ela se acha Cara, se você não se achar Quem é que vai? Tipo, amor próprio Não é exibicionismo Não é Ficar exibindo o seu corpo Pra todo mundo Falar como você é gostosa Como você é maravilhosa Amor próprio É você Se achar gostosa E quando você se acha linda Se acha incrível Se acha maravilhosa A opinião dos outros não importa Porque você já se acha E a gente permite Que as pessoas Coloquem a gente pra baixo Diga que a gente não presta Que a gente é feia Que a gente é isso Porque a gente não se valoriza Porque quando a gente se valoriza E alguém fala alguma coisa Da gente Que a gente não concorda A gente Opa, querida Tá louca Interprova E você é pelo outro Porque você sabe Quem você é Você sabe as suas qualidades Então pega o papel aí Anota as suas qualidades Se olha no espelho Olha, eu gosto disso Disso e disso em mim Isso aqui eu não gosto tanto Mas posso conviver Isso aqui eu posso modificar Eu posso fazer uma dieta De engorda Como eu faço Uma reeducação alimentar Na verdade Pra ganhar um pouco Mais de massa magra Então assim O que é que você não gosta em você? Por que é que você não gosta? E eu não gostava do meu cabelo volumoso Eu achava feio o cabelo volumoso Eu achava bagunçado Por quê? Porque me ensinaram isso Colocaram isso na minha cabeça Enfiaram essa crença Que não era minha E a partir do momento Que eu me desvencilhei disso Cara, eu amo cabelo volumoso Quanto mais volumoso melhor Vocês estão entendendo O quanto que o autoconhecimento Tá ali até o lado A autoestima Porque se você se conhece Você sabe Ah, eu gosto de branco Eu gosto de usar vermelho Eu gosto de usar saia Eu não gosto Tem gente que fala assim Ah, eu não uso calça Porque não fica bem em mim Aí eu falo Tá, você já testou? Não Mas eu acho Caraca, se você não vestir Você não vai saber Entende o que eu tô falando? Então uma coisa que mudou muito A minha relação comigo mesmo Foi experimentar Foi testar coisas Foi me tirar de preconceitos Literalmente como a palavra diz Preconceitos É... E testar E saber Gosto disso Não gosto disso Isso funciona Isso não funciona Porque só aí você vai se conhecer E realmente usar coisas Que te valorizem E não porque Ai, um fulaninha da moda Disse que eu não posso usar listras Dane-se fulaninha da moda Se eu quero usar Eu vou usar E você tem que fazer a mesma coisa Porque você é quem importa E por último Mas não menos importante Faz uma lista Quais são as suas maiores qualidades? O que é que você não gosta em você? E aí você vai ver Que as suas qualidades São muito maiores Do que o seu defeito Mas seja honesta, tá? Fala de você Como se fosse falar pra uma amiga Olha amiga Eu gosto de que você é muito persistente Você é muito dedicada Você é muito carinhosa Você é muito proativa Você é muito amiga Você é muito... Você apoia as pessoas Fala de você Como se eu estivesse falando De uma outra pessoa E aí escreve o que você não gosta em você Como se estivesse escrevendo pra uma outra pessoa Ah, eu acho que você poderia melhorar A sua impossividade Ah, eu acho que você poderia ser mais focada Ah, talvez você poderia procurar um médico Pra ver essa coluna Enfim Vê o que você não gosta em você como uma amiga E vê o que você pode modificar O que você pode fazer por você Pra você encontrar a sua melhor versão Eu não acredito em beleza perfeita Em padrão de beleza Acredito na melhor versão de você mesma Hoje eu me acho linda loira Com lentes claras Eu me acho bonita assim Não me odeio com cabelo escuro Não me odeio sem a lente Mas eu me acho mais bonita assim Isso daqui a um ano pode mudar completamente Como ano passado eu usava uma lente super clara Que eu achava linda E hoje em dia eu não acho mais Tá tudo bem, cara Sabe? Não é um padrão absoluto É tipo Encontrar a sua melhor versão O tempo inteiro E buscar isso em você É isso Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você E se por acaso você não me conhecia E achou estranho Que meu cabelo parecia liso E agora tá todo cacheado É truque de finalização, minha nega Tá? Até isso a gente pode modificar A textura do cabelo Mais cacheado Mais volumoso Menos, mais Enfim E eu só sei disso Porque eu testei várias finalizações Eu me conheci Eu vi outras versões de mim Inclusive de franja Que todo mundo falava Que cacheado não podia ter franja A gente pode sim A gente pode o que a gente quiser Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você Espero que você coloque em prática Tudo que eu falei aqui Depois você volta aqui pra me dizer Se esse vídeo foi útil pra você Mas eu queria te dizer Que Deus faz tudo perfeito E hoje eu tenho certeza Que todos os complexos Que eu tinha com o meu corpo Todos os bullying que eu sofri Todas as faltas de autoaceitação Que eu tinha Hoje eu sei a razão Eu sei que me deram base Pra eu poder estar aqui hoje Te falando Que se aceitar não é obrigação Sabe? Não é modinha Amar a pessoa mais importante da sua vida Que tem que ser você mesma Então hoje eu sei Que tudo que eu não gostava em mim Tudo que eu passava raiva Tudo que eu sofria Hoje tem uma razão Pra eu poder aqui Desse lado te dizer Que tá tudo bem Tá? Que vai ficar melhor ainda Deus vai te honrar Fica na paz Tá bom? Não se sinta pressionada A nada Só tem a obrigação De ser feliz E amar você mesma Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau